Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês essa torta deliciosa de flocão com calabresa e pimenta biquinho. Gente do céu, que delícia! Fica ligadinho aí para o passo a passo, tá bom? Beijo para vocês! E vamos começar aqui, eu vou começar pelo recheio. Eu vou colocar um pouquinho só de óleo e vou refogar a cebola e o alho. E em seguida eu vou colocar essa calabresa que eu já cortei em pedaços pequenininhos, né? Depois que eu dou uma boa fritada nessa calabresa, aí eu coloco os outros ingredientes, que são cenoura ralada, um tomate picado, azeitona picadinha, pimenta biquinho e coentro. O recheio é totalmente opcional. Se você quiser fazer com frango desfiado, também vai ficar gostoso. Se você quiser colocar pimentão, também vai ficar uma delícia. Então, assim, o recheio é bem pessoal de cada um. Eu fiz dessa forma e eu garanto para vocês que ficou delicioso, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer assim, façam que vocês vão ver que sabor gostoso. E agora vamos começar a fazer a massa. Eu vou começar pelos líquidos. 200 ml de leite de coco. Eu vou bater tudo no liquidificador. Então, vocês vão ver como é fácil de fazer. Meia xícara de óleo. Você coloca o óleo da sua preferência. Três ovos inteiros. Eu vou colocar aqui uma medida de uma xícara de milho verde, tá bom? E vou colocar uma xícara de flocão. Sal e pimenta a gosto, tá? Eu coloquei também três colheres de queijo ralado nessa massa. Bati tudo no liquidificador até ela ficar bem trituradinha. E agora vamos preparar a forma. Eu tô untando aqui com esse spray que eu já mostrei para vocês. Mas você pode usar óleo ou manteiga também. Eu vou colocar metade dessa massa nesse refratário. Depois eu vou colocar o recheio todinho em cima da massa e vou cobrir com o restante que sobrou. E pra finalizar e ficar bem mais gostoso, eu coloquei um pouquinho de queijo mussarela ralado. Levei ao forno por 35 minutos mais ou menos. E olha só como que ela ficou. Que delícia! Agora vamos experimentar essa torta maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like, faça aquele comentário legal e compartilha com seus amigos. Beijo e até o próximo! Beijo e até o próximo!